Agora deixa eu mostrar mais, tem gente fazendo coisas maravilhosas pelo Brasil todo. Quer ver só? Lá na Praia Grande tem uma xará, que é a Cláudia também. A Cláudia Torres, ela faz um porta-papel higiênico de mesa, tão bonitinho, gente. Eu tenho certeza que você vai gostar, quer ver? Ele puxa e sai pelo meio, olha aí. Olha que fofo. É legal, esse aí dá pra pôr em cima da pia, é uma graça. E ela diz o seguinte, olá, esse é um dos meus trabalhos, eu faço body, biquíni, saída de praia, jogo de banheiro, tudo por encomenda. Eu gostaria muito de viver do crochê, porque amo muito o que faço. E posso comprar linha quando vendo algo. Obrigada pela oportunidade. Gente, eu vou repetir, olha o que ela faz, o porta-papel higiênico, mas ela também faz body, biquíni, saída de praia, jogo de banheiro, tudo por encomenda. Ela tá no Face como Cláudia Torres. Ela é da Praia Grande, mas ela faz e despacha pra qualquer lugar do Brasil. Entra, segue, curte, compartilha e encomenda. Cláudia Torres, parabéns pra você, lindo o seu trabalho. Agora, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, vem também em crochê um caminho de mesa. Coloca aí a foto desse trabalho. Cadê? Olha aí, olha. Gente, bonito, hein? Trabalho robusto. É da Wanda Previato, ela tá no Face como Artes da Mila. É Mila com dois L's, tá? Artes da Mila. Ela também tem outro Face que é o Mila Silva. E ela fala, olá, Cláudia, eu estou usando o Facebook da minha filha pra lhe enviar a foto do meu trabalho. Espero que goste. Assisto todos os dias ao seu programa com a minha filha. Beijos pra você e pra toda a sua equipe. Wanda Previato, que lindo, parabéns. Trabalho bonito, bem feito. Olha, bom gosto. Gostei da mistura das cores também. Bem verranal, né? É bom pra deixar a casa aconchegante. Parabéns. Você que gostou, vai lá no Mila, Artes da Mila, com dois L's. Já curte, encomenda e compartilha, tá bom? É o trabalho da Wanda Previato de Presidente Prudente. Beijo pra Wanda, beijo pra Cláudia. E a gente segue com o nosso Vida Melhor. E a gente segue com o nosso Vida Melhor.